A normatização da atividade de fomento comercial foi tema de debate nesta sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça. O evento contou com a presença de estudiosos do tema e ministros do STJ. O seminário, composto por três painéis de debate, foi proposto para discutir a regulação do setor de fomento comercial no país, a inclusão do tema no novo código comercial e outros tópicos que colaboram para a consolidação do entendimento da jurisprudência sobre a atividade. É um tema de grande importância, não só para o direito, mas para a economia do país, que passa um momento difícil. E hoje, grande parte do crédito das pequenas e médias empresas está sedimentado em cima dessa operação, que é o factoring ou a faturização. Factoring ou fomento comercial é uma prática que consiste em pequenas e médias empresas receberem de forma imediata o valor das vendas a prazo. Isso se dá por meio da venda desses créditos para uma empresa de factoring. Essa atividade permite que os empresários paguem as contas, adquiram matéria-prima e movimentem o mercado. Essa atividade movimentou, em 2016, 155 bilhões de reais e contribuiu para manter cerca de 2 milhões e 600 mil empregos diretos e indiretos. Tanto que o fomento comercial é considerado uma das saídas para a crise financeira que o Brasil enfrenta. Um contrato extremamente importante, com uma grande utilidade econômica e social. E permite exatamente que os credores que recebem títulos de crédito, por exemplo, eles possam realizar o seu capital imediatamente. Foi a jurisprudência do STJ, ao longo dos anos, que foi se depurando e garantindo que esse instituto tão importante para a economia tivesse um mínimo de segurança jurídica. Na verdade, talvez se possa falar até de um paradoxo do factoring. A ausência de norma legal é que garantiu, talvez, que ele tenha se desenvolvido tão bem no Brasil.